Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo dos Famosos. E no vídeo de hoje, vamos rever como estão os atores do elenco de Todo Mundo Odeia o Cris. A série Todo Mundo Odeia o Cris, fez muito sucesso entre os brasileiros. Lançado nos Estados Unidos em 22 de setembro de 2005, o programa completará 18 anos em 2023, e ficou muito popular aqui no Brasil quando foi transmitido na TV aberta da Record TV. Apesar de várias temporadas, a série ainda vai ao ar aos domingos e também está disponível na plataforma de streaming. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo, e se for novo aqui já se inscreva no canal, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tendo como protagonista Taylor James Williams, o show se passa entre 1982 e 1987, e conta toda a vida do jovem Cris Roque, de 13 anos, que se muda com sua família para Badstay, no Brooklyn, e retrata as histórias de várias situações em um tom humorístico. O último episódio foi ao ar em 8 de maio de 2009. Vamos ver como está o elenco de Todo Mundo Deu, Cris, agora em 2023. Cris, é James Williams. Cris, é James Williams. Rochelle, é Tichina Anode. Július, é Terry Cruz. Tônia, é Emaní aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dru, até com Rishimou. Greg é Vincent Martela. Rishimou. Taxa é P de Urgo. Mas e você, gostaria que eles se reunissem novamente para uma nova temporada? Deixe nos comentários sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!